I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put the blame on me Don't put the blame on me Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje tamo em um patrulhamento com a equipe de RB, beleza pessoal? Tamo aqui num localzinho aqui só observando os Eclos passando e tal E aguardando alguma ocorrência, né? Hoje tamo com essa bela Space Fox do Turugo Essa skin aqui também que é bem bonita Estamos mais observando, ver se a gente tiver algum veículo suspeito Patrulhamentinho de rotina Tá escurecendo, amanhecendo, tá amanhecendo 6h31 da manhã, o sol tá levantando Nós tamo aqui Temos informação que uma Cavalcade Tinha sido roubada por essa área E aí a gente resolveu dar uma Parada aqui e ficar observando É que esses locaizinhos são um pouco Restrito Uma Cavalcade ali, estilo É uma granja Vamos dar uma patrulhada pra lá, estilo Nós viemos de lá Preciso colocar um modzinho que trava a velocidade Pra gente não precisar ficar dando toquinho, né? Só trava a velocidade Acho que deve ter algum plugin assim É um local que tem bastante duques Achei que a gente já tinha trombado a Cavalcade Parece que eu levei tiro aí, velho Nossa Não, velho, quando é viatura, você tem que ter Deixar eles Eles ir na frente, porque senão os caras fazem merda Acompanhamento aí Vamos lá, vamos lá Eles ainda é ruim de braço Eu posso Nunca olhem pra trás Que isso é dirigindo Vamos lá, velho Vamos lá Vamos lá Nós que tá na cola deles Aí a viatura chega Socando um porradão Na nossa trânsula Já já é disso Eles perdem Tá ligado Se o cara parar O ciclista ali Opa Bora, bora, bora Bora, bora Será que não os ladrões da Cavalcade, velho, que tá aí dentro? Dá um jeito de tirar esses policiais de cena, velho, porque os caras tá foda Todo mundo com mim Relaxa e monta Abra o fogo Não abra o fogo Pode abrir fogo Meu Deus Três pneus Vai, vai, vai Parou, parou, parou Armamento caiu Ó, armamento que recolhi Praticamente foi eu que derrubbei os dois, né, pode-se dizer Eita Tavam junto, velho Cês viram a outra mirando ali? Bom, os policiais também abriam fogo é porque... Tem a BO, né? Não importa se isso fica feio ou não, o importante é que a gente para no trânsito Acho que eu ponho na minha viatura ali Não, minha viatura tá aqui, ó Mostra esse dedinho de novo Mostra esse dedinho de novo, safado Mostra, seu merda Bom, a polícia já fez o serviço dela aqui Já chamou o guinche pra um Eu vou chamar pro outro Só pegaram por causa de mim Já estourou o pneu da via Tudo Merdinha correu pra lá Nossa, já tem polícia demais Vambora, galera Bora, Steve Calma aí Calma aí Calma aí Liberado Beleza Vamos lá Vamos continuar Voltando Se a gente tiver alguma cavalcade Levantar as suspeitas Nós vamos abordar Então a gente vai fazer um patrulhamento aqui ao redor da cidade Patrulhamento em padrão, né? Estou acostumado com o Patriote O Patriote é carro que usam bastante Tá ótimo Para aqui, Steve Para aqui Bom, não pode ficar dentro da viatura, né? Quando para Então, observada Agora passa mais uns dois carros, pelo menos Aí nós pegamos e voltamos Em patrulha O cara está estranho, velho Por favor, daí Passou Comprimentando Buzinando Sei lá Vai ganhar um enquadro Se quis baixar que ia Ganhar uma moralzinha Estranho demais, velho Eu ponho a radia Esse placamento para mim É, tabuzinho Opa Licença expirada, velho Vamos chegar ali nele Vamos chegar ali nele Boa tarde, cidadão Dá uma olhada no seu carro Obrigado É, sua habilitação Vamos checar aqui, galera O que é? Marques Bom, licença expirada Vamos lá Licença expirada É só isso Dois pontos Aqui ele já calculou o valor Nós vamos rebocar seu carro Bom, senhor O senhor sabe que é proibido Dirigir sem habilitação, né A pessoa está vencida já O senhor vai ter que ir embora a pé Beleza? O carro do senhor vai ser rebocado O senhor pode pegar ele No pátio da DP O senhor vai levar dois pontos Na habilitação E uma multa de duzentos e cinquenta Reais Pode ir, senhor Está liberado Olha o caminhão aí, lerdo Olha o caminhão, lerdo Vou levar esse daí mesmo Ô porcaria Entra dentro dessa viatura Beleza, galera O veículo aí foi Opa, o outro ali fazendo Trapassagem em lugar proibido Tentando, né Olha, olha Deixa ele tentar ali, ó Nossa Ou é algum bug O bonzinho de ser Dex Caramba, velho Aquele cara de vermelho é muito louco Caramba, aqui é difícil controlar, hein Ter que sair no fora aqui Vamos aguardar aqui Vou pôr em radial o emplacamento, hein Boa tarde, dá uma olhada no carro aqui De habilitação dela Ana Souza BR Opa Procurado Agora Vai, filho Nossa, pessoal Vamos Vem aqui Steve Procurada Desce, desce, desce Nem pensa em pinotear, hein Nem pensa Mão pra cima Vai na cabeça Isso Deita no chão Isso aí Beleza, galera Estamos prendendo ela aqui Levar ela aqui Por isso, então Que ela ficou Toda acelerada Na viatura Então, anda Tava indo pra onde Tava pensando em fugir Então da cidade Ah, é Ficou apavorada Quando viu a polícia E chamou mais atenção ainda Vocês são burros demais Beleza, galera Beleza, galera Chamar o guincho Aqui Vamos transportar Essa prisioneira De nome de Ana Souza Até delegacia Não Aqui não é Vamos nessa Melhor O bicho já chegou Aqui, ó Que que é essa aí Vamos lá, Timon Aqui tá a cara dela Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos Levando mais uma Procurada da Justiça aí Levando ao DP Pra ser apresentada E Terminar de cumprir Sua pena Batalhão Batalhão da Rota Ali, ó Esse cara Conseguiu fazer A favela Bem próxima Que a DP Agora deixa Aqui, ó Tem opções Agora, né Essa vaguinha Aqui, ó Subir aqui Deixar de De frente A viatura Fica melhor Beleza Aqui vai dar Opção Pra nós Eu não quero Levar ela Até a DP Deixa que o Policial Vem buscar ela Aqui Nossa, deixei a viatura De frente O jogo foi E virou ela Ao contrário Legal que ele Sai andando Assim, né Até o povo Fica olhando Beleza Beleza Retomar Aqui Passar Ali Nessa Favela Cara Não vou Ficar parando Esse mafo Mas nem Ferrando Fazer uma Ronda Aqui Batalhão Da rota Ficou de frente Que a favela Top Padrão Tem várias Favelas Agora No GTA 5 Mods Mas essa Daqui Simplesmente É a mais Top E tem O batalhão Da rota Ali Como vocês Baixarem O batalhão Já vem junto Já Muito top Na mãe Aqui Esse Daí Buzinou Mas aquele Outro Chamou a atenção Demais Ele Buzinou Para mim Buzinou Para outro Carro Buzinou Até Para o Bicho Que Estava Passando Na rua Eita Vai 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 Embarque Vai 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 Quebra Mola Quebra Mola Quadra 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 Ap É Uma Caro Nossa Diva O cooper Há Muitos pedal A Alguém derrubar os tempos! Precisamos de escapar! Pessoal, você vai perder espaço! Pega esse cara fora! Sai, sai, sai! Sai, filho! Ela desceu, desceu, desceu! Perdeu, 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 ladrão! Eita, cara! Nossa, já era! Eu ainda tentei fazer o certo que é prender o cara, mas... Isso ainda é maluco! Ei! Isso não é real! É, Estevão! Agora vocês tem que aguentar a bronca aí! Dava pra ter prendido, o cara não ergueu a arma! Vamos ao IML aqui! Ei, volta pra lá! Vai pra lá! Barca aí, Chico! Pra nada não, vai atrás mesmo, galera! Não vou ficar... Descer aqui! Descer aqui na manha! Descer aqui na manha! Tem várias passagens, mas só porque eu desci por aqui, não vai ter! Quebrar aqui, ó! Quebrar aqui, ó! Pode ver, galera! Que aqui, ó! Já era o fim de tudo! Os caras meteram umas... Lombadas, uns caminhos extra aqui, ficou bem da hora! Se a gente for surpreendido aqui, ferrou, hein! Eu vou te ver aqui na manha! Essa escadaria é bem louca! Mano, esses jovens são loucos, não? Não! Não onde o cara tá, velho? Vou guardar ele lá! De boa aí! Vai pro chão! De boa aí! Vai pro chão! Tudo que tava... Tudo que tava... Tudo que tava... Não sei se é esse o nome do cara, velho! Acho que não era, não! Desce aí! Vai, vai, vai! Ei, tio! Tem passagem pela polícia? Não! Tava fazendo o que ali? É o olheiro? Essa casa é aqui? Ah! Bom, galera! Ele tava falando que a casa dele é aqui! Vou checar o... O QRA dele! Vou tirar o... Tem uma gema aqui! Vou checar o QRA dele aqui! Não daria em... FEDRO! Realmente nada consta! Não tem problema, senhor! Fique longe! Desculpa! Você é meu parceiro, né? Não tá dando nada... Agora estive... Bom, galera! Eu acho que é assim eu vou finalizando esse vídeo! Espero que tenham curtido o vídeo! Se curtiu, não esquece de tá deixando o like! Pra se inscrever no canal, beleza? E logo, logo vem mais vídeo aí! A gente vai fazer mais umas abordagens, beleza, pessoal? Então é isso aí! É nóis! Valeu, falou, abraço! Até o próximo vídeo! E... Fui!